Ele é seu primeiro amor E eu pretendo ser o último E ela corta os outros Porque seu coração está em cargos Quem foi o culpado não interessa Pra ganhar ela eu não tenho pressa Espero uma primavera ou só um fim de festa E compensa esperar Eu sei que compensa esperar Se em outras bocas só deixou saudade E os seus amores foram de passagem Aceito ser mais uma tentativa Pra que num beijo eu resolva sua vida Se em outras bocas só deixou saudade E os seus amores foram de passagem Aceito ser mais uma tentativa Pra que num beijo eu resolva sua vida E separa e fica Ai, 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 ai Aí separa e fica Ai, 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 ai Quem foi o culpado não interessa Pra ganhar ela eu não tenho pressa Espero uma primavera ou só um fim de festa E compensa esperar Eu sei que compensa esperar Se em outras bocas só deixou saudade E os seus amores foram de passagem Aceito ser mais uma tentativa Pra que num beijo eu resolva sua vida Se em outras bocas só deixou saudade E os seus amores foram de passagem Aceito ser mais uma tentativa Pra que num beijo eu resolva sua vida E separa e fica Eu aceito ser mais uma tentativa Vai que num beijo eu resolvo a sua vida E os seus amores foram de passagem Aceito ser mais uma tentativa Vai que num beijo eu resolvo a sua vida